Esses dois veículos seguiam o sentido Francisco Sá quando o motorista dessa carreta ia na traseira deste caminhão. Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou voltando aqui para trazer mais algumas notícias para vocês. São acidentes que aconteceram nos últimos dias na BR-251. Uma rodovia que merece todo o nosso respeito e principalmente toda a nossa precaução. Pois como a maior parte de vocês sabem, é uma rodovia que tem vários pontos em que sempre acontecem vários acidentes e acidentes com muita gravidade. A gente pode destacar principalmente o trecho de Salinas, o trecho da Serra de Francisco Sá e também a Serra do Calixto. Não que os outros trechos não mereçam nossa atenção, mas esses trechos, principalmente, toda semana acontecem acidentes. E infelizmente não é só porque a estrada é perigosa não. Em muitos casos, o excesso de confiança e a imprudência causam esses acidentes. Um homem morreu em um grave acidente envolvendo um caminhão e uma carreta na BR-251 hoje de manhã. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Délio e Michele, esses dois veículos seguiam o sentido Francisco Sá quando o motorista dessa carreta ia na traseira deste caminhão. Infelizmente, esse homem era um dos passageiros e ele ficou preso às ferragens e infelizmente não resistiu e acabou morrendo ali mesmo no local deste acidente. Os dois condutores dos veículos sofreram escoriações e foram atendidos pelo SAMU lá no local do acidente. A gente lembra que esse acidente aconteceu ali na altura do quilômetro 550, ali próximo do morro de São Carlisto. Esse homem que morreu, ele tinha 28 anos, o corpo dele foi liberado para um funerário em São Francisco e agora serão investigadas as causas da morte pela polícia civil. Daniel, e essa serra de São Carlisto é muito perigosa lá na 251, infelizmente tem vários registros de acidente e agora mais um, né? E aí pessoal, acidente feio aqui agora em Francisco Sá, aqui na 251, dentro da cidade. Tá vendo aqui, ó, como que foi feio, ó, aquela librininha que deu de nada, que causou aí, ó, muita vítima, aí, incidente aqui agora, ó. Aqui é o fundo de João Gonçalves. 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 Obrigado.